Uma coisa é certa, não temos certeza sobre o funcionamento do universo. Apesar de ser incompleta a nossa compreensão, o melhor modelo que temos precisa da existência de duas substâncias que ainda não foram provadas. A energia escura, responsável pela expansão do universo, e a matéria escura, uma espécie de cola que influencia gravitacionalmente o movimento das galáxias. Embora não seja o ideal, o modelo tem sido muito melhor do que as hipóteses alternativas, mas algumas descobertas não fazem sentido. A última delas é uma galáxia massiva que parece não ter matéria escura. A galáxia é chamada de NGC 1277 e está localizada a 240 milhões de anos-luz de distância. É uma galáxia elíptica massiva. Calcula-se que uma galáxia deste tamanho deva ter entre 10% e 70% de sua massa como matéria escura, mas não é isso que as observações parecem indicar. Dentro do raio que os astrônomos observaram, a galáxia não pode ter mais que 5% de sua massa como matéria escura e pode muito bem não ter nada. Isso não faz sentido, especialmente porque é uma galáxia relíquia, uma galáxia que não mudou muito nos últimos 12 bilhões de anos. Este resultado não se encaixa nos modelos cosmológicos atualmente aceitos, que incluem a matéria escura, disse o principal autor Sebastian Comeron, do Instituto de Astrofísica das Canárias. As galáxias relíquias ajudam a entender como as primeiras galáxias se formaram. Com um espectrógrafo de campo integral, os cientistas fizeram mapas cinemáticos que permitiram calcular a distribuição de massa dentro da galáxia em um raio de cerca de 20 mil anos-luz. Os cientistas apresentaram duas explicações possíveis para justificar esta anomalia. Uma é que a interação gravitacional com o meio circundante dentro do aglomerado de galáxias em que a galáxia está situada removeu a matéria escura, comentou a coautora Ana Ferre Mateu. A outra é que a matéria escura foi expulsa do sistema quando a galáxia se formou pela fusão de fragmentos protogalácticos, que deu origem à galáxia relíquia. A falta de matéria escura certamente é um problema para o modelo padrão da cosmologia e suas expectativas, mas é um problema ainda maior para as teorias alternativas que eliminam a necessidade de matéria escura, alterando o comportamento da gravidade. A descoberta foi publicada na revista Astronomy & Astrophysics. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho